Olá pessoal, estou aqui para falar sobre esse texto aqui, Elixir, Sete Passos para Iniciar Sua Viagem, de Lorena Mireles, que trabalha lá na Erlang Solutions. Falemos de Elixir. Elixir é uma linguagem de programação funcional criada por José Valim, todo mundo sabe que é brasileiro, para construir sistemas concorrentes e escaláveis. Então, isso aqui está só repetindo, que é o link para o site. Sua primeira versão foi liberada em 2012, então eu achei aqui, vou deixar o link na descrição, da versão de 24 de maio de 2012, por isso que no ano passado a gente completou 10 anos de Elixir. Porque foi a versão 0.5 que foi liberada ao público em 24 de maio de 2012. Desde então, Cilean agregado ou novas funcionalidades, então, obviamente, se a gente for comparar a versão atual do Elixir com a versão anterior, muita coisa foi agregada, foi incluída, até chegar na versão atual. Então, ela fala aqui que a versão atual, no momento em que ela escreve, é a versão 1.14. De fato, não existe ainda a versão 1.15, mas em breve deve existir. Vai existir algum dia uma versão 2.0? Ninguém sabe, mas 1.14 a gente já tem. Se trata de uma linguagem de programação relativamente jovem, é para linguagens de programação, é pouco, né? 10 anos, tem um grande evento de linguagens de programação que só aceita linguagens criadas há pelo menos 10 anos, para que você submeta uma descrição dessa linguagem, porém bem estabelecida e que ganhou aceitação rapidamente graças a sua sintaxe agradável, que tem uma curva de aprendizagem curta. Obviamente, isso aqui são opiniões, né? Eu tenho a mesma opinião, mas até onde eu sei não há nenhuma pesquisa provando que, por exemplo, que a curva de aprendizagem de Elixir é curta. Elixir está respaldado por uma tecnologia que funciona em sistemas reais desde os anos 80, a BIM. Então, o que está por trás da linguagem Elixir, o que deixa Elixir ser realmente interessante, o que faz Elixir ser realmente interessante, é a BIM, a máquina virtual de uma outra linguagem de programação que é Erlang. Aí, por que BIM? Então, peraí, tem o Erlang, tem o Elixir e tem a BIM. Por que BIM? BIM quer dizer é a máquina abstrata de Erlang. Erlang. E o que é que é esse B? Esse B é o B do cara que criou a versão dessa máquina virtual que fez com que ela ganhasse esse nome, que foi o Bogdan. Na verdade, o nome dele é Borromil, mas o apelido é Bogdan. Então, é o Bogdan's Erlang Abstract Machine. Então, na época, eles chamavam de máquina abstrata. Hoje em dia, a gente chama mais de máquina virtual. Então, é a máquina virtual de Erlang. Então, para Java, você tem a Java Virtual Machine, máquina virtual de Java. Mais adiante, nós nos aprofundaremos na máquina virtual. Por enquanto, gostaria de mencionar algumas características que fazem da BIM uma tecnologia sólida e uma grande opção para o desenvolvimento de sistemas. A BIM suporta, simultaneamente, milhões de usuários e transações, Conta com um mecanismo para detectar falhas e te permite definir estratégias para se recuperar das falhas. Tem até um lemazinho em Erlang chamado Larry Crash. Deixa quebrar. Te dá os elementos necessários para desenvolver sistemas capazes de operar sem interrupções ou em sudefecto com o mínimo de áreas. Eu não entendo essa expressão aqui em espanhol, mas, obviamente, é sem interrupções ou com o mínimo de interrupções. E possibilita fazer atualizações de um sistema em tempo real, sem pará-lo e de maneira invisível para os usuários finais. Esqueci qual é o nome disso, mas é uma característica bem interessante. Você pode ter um sistema rodando, você faz um Hot Code Reload. Eu acho que é isso o nome em inglês. Você faz um Hot Code Reload e o sistema é atualizado, estando ainda em funcionamento. LX herda essas propriedades da BIM. Na verdade, como tudo que você faz em LX, o código que você escreve em LX, é convertido para a linguagem da máquina virtual de Erlang. Não é convertido para Erlang, é convertido para a linguagem. Então, tanto LX quanto Erlang, o código que você escreve nessas linguagens é convertido para o bytecode da máquina virtual de Erlang. Existem outras linguagens que fazem a mesma coisa, como o Gleam. A isso somamos que a linguagem tem uma sintaxe muito agradável, é fácil de aprender, existem muitos recursos em volta dela, como blogs e podcasts. Realmente, especificamente, a LX tem muitos podcasts em inglês. Ela está falando aqui em espanhol, então tem livros também, muitos livros inclusive em espanhol. E sua comunidade é incrível, concordo. Portanto, criar um projeto do zero para praticar e aprender requer muito pouco tempo e esforço. Conheci a LX, por acaso, em 2018. O projeto com que o aprendi me fez sofrer um pouco, porque se tratava de uma linguagem totalmente diferente à que havia conhecido até então, que eram as linguagens orientadas ao objeto. Uma vez que descobri tudo o que a LX oferecia, minha experiência se tornou mais agradável. Então, em algum momento do ano passado, eu me perguntei por que passei tanto tempo sem ter lá descoberto. De fato, eu mesmo, como professor, conhecia pouco de Erlang. No caso, ela está falando de LX, mas em Erlang é relativamente pouco conhecida. Me havia chamado a atenção em algum momento. É uma opção recomendada para alguém que está aprendendo programação? Requer experiência prévia? Aí ela fez pergunta a outros desenvolvedores no Twitter. Pessoas de LX, você recomenda LX como a primeira linguagem para desenvolvimento web? Por quê? Definitivamente, 78%, não 21%. Algumas respostas. Claro, não fortemente, porém. Deve ser tranquilo. Eu diria que se você tem programação orientada ao objeto no seu treinamento, isso pode levantar o nível de desafio um pouco, porque você vai ter que reaprender algumas coisas e isso adiciona fricção. Quem escreveu isso aqui foi o Lars Wickman. A maioria do aprendizado vai ser desenvolvimento web, que é tão... É, porque a pergunta dela não era sobre aprender LX como a primeira linguagem em geral, mas como a primeira linguagem para desenvolvimento web. A maioria do aprendizado vai ser desenvolvimento web, que é tão chato... Que é igualmente chato independente da linguagem. Fguerra respondeu. Ele tem o LX, tem um stack completo para desenvolvimento web, tudo na mesma linguagem. Vai ser um ponto de entrada, eventualmente, para JavaScript. Tem padrões muito claros a seguir e a comunidade é fantástica. E o Dennis Tell diz. Eu acho que como a linguagem é uma boa para aprender, você não tem que pensar sobre memória, ponteiros, e pode focar mais nos básicos da programação. O principal benefício que eu vejo é que o ferramental é realmente bom e não há grandes dificuldades em configurar os projetos. É difícil chegar a uma conclusão definitiva, pois escolher esta linguagem de programação como primeira opção não dependerá dos gostos ou da experiência de cada um. Algumas das respostas falam sobre as suas vantagens. Esses pontos positivos me motivaram a escrever esta série. Assim, mais que agregar, bem-vindo a Elixir Sete Passos para Iniciar Sua Viagem. Ao longo de sete capítulos abordaremos a história, os aspectos técnicos relevantes e por que Elixir ganhou popularidade rapidamente. Por que esta linguagem de programação ganhou popularidade rapidamente. Também te contarei como tem sido minha experiência nos projetos em que tenho participado. Que temas cobrirá esta série? A quem é dirigida esta série? Há pessoas sem experiência em nenhuma linguagem de programação que estão em busca de sua primeira opção para explorar. E há pessoas com experiência prévia em outras linguagens de programação que querem experimentar com o Elixir. Nível de dificuldade, principiantes, documentação oficial do Elixir, a linguagem do Elixir e os releases. Eu recomendaria aqui também para todo mundo o Elixir School. É um ótimo recurso para quem está aprendendo e tem em várias línguas, inclusive em português. O Elixir Gering Starrett, que é isso aqui. Na própria página, também está em inglês. E lá na PRAG PROG tem livros, vários livros de Elixir. Alguns deles podem ser usados por esses, por esse público-alvo que ela falou aí. Elixir, deixa eu ver aqui, é testing, eu não estou achando aqui, Elixir, Dave Thomas. Este aqui, ele é interessante, apesar de estar na versão ainda 1.6, o Elixir já está na versão 1.14, mas se você tem um e-mail universitário, você pode conseguir o e-book de graça. Esse aqui é do Ulisses Almeida, a gente entrevistou ele lá no Elixir em Foco. Vou deixar o link para o... Aqui está com alguns problemas esse site aqui. Tem um mot found aqui. Aqui, ó, vou deixar na verdade o link do Spotify, acho que é mais fácil todo mundo achar. Então ele até comentou sobre esse livro aí, sobre a vontade de fazer uma nova versão do livro. E eu não, realmente eu não conheço esse material aqui, mas eu conheço o Bruce Tate, então deve ser um ótimo material também, sobre Elixir, ó. Já tem um prefácio aqui, tem alguns trechos. Então são alguns materiais adicionais que eu recomendo para quem quiser aprender Elixir, mas não é isso que ela espera de você, né? A Lorena está querendo somente... Só passou esses links por enquanto. Em cada capítulo, compartilharei com você recursos para aprofundar os temas. Ah, beleza, então ela vai ainda compartilhar. Pode me encontrar no Twitter como Lorene U-M-X-R Lorene U-X-M-R Lorena Mireles Para tirar qualquer dúvida ou seguir com a conversação. Então, no Twitter você pode escrever... Ah, se você quiser você pode escrever... Se você sabe português ou espanhol, você pode escrever para ela em uma dessas linguagens... Desculpa, inglês ou espanhol, você pode... Ela entende inglês ou espanhol. Se não, português você pode traduzir. Ah, interessante. Ela tem aqui um canal no YouTube. Não sei se ela já postou alguma coisa de Elixir. Não. Na verdade, são outras coisas aqui. E também... Ah, sim. Isso aqui é importante. Você pode escrever as coisas no Twitter usando as hashtags MyElixirStatus e ElixirLang. E agora, como está tendo toda essa questão lá no Twitter, existe uma instância no Mastodon chamado GenServer.Social, que você pode usar para... Onde várias pessoas da comunidade de Elixir estão. Deixa eu ver aqui. Faz tempo que eu não vejo aqui. Não sei se dá para buscar aqui por MyElixirStatus. Eu vou ver aqui, mostrar aqui o meu, a minha timeline. Algumas coisas aqui que eu postei de... É, ultimamente tem até algumas coisas que não são de Elixir, que eu tenho postado aqui. Ah, que mais? Voltando aqui. Na próxima nota falaremos da máquina virtual de Elixir, a BIM, e por que é tão relevante quanto falamos de Elixir. Então, parece que vai ser uma série bem interessante da Lorena. E ela vai falar sobre a BIM, de um ponto de vista um pouco mais... Ela vai falar para principiantes. Existe bastante material mais avançado sobre a BIM. E provavelmente, vamos esperar o que é que ela vai mostrar. Qualquer coisa, a gente volta aqui. No site da Erlang Solutions, deixa eu voltar aqui. Tem vários outros materiais aqui que vocês podem se interessar. Eu recomendo fortemente. É isso pessoal, a todos um grande abraço e até o próximo vídeo.